Oi gente, bom dia! Na verdade já tá quase boa tarde, porque metade da manhã já se foi e tava ali na mesa resolvendo algumas coisas pendentes que precisavam ser resolvidas e ainda tem algumas coisas ainda pra resolver que eu não consegui mas estamos aí, né? Devagar vamos resolvendo as coisas Vou fazer um bife Só tinha embalagem grandona, assim, de bife e aí aqui tem bastante tem quase um quilo de bife provavelmente vai sobrar, né? Pra noite, tudo mas eu já vou fazer tudo agora da manhã, vou fritar a bife Então, tô aqui fazendo um purêzinho de batata vou fazer um purê de batata pra Helena e um purê de batata pro Gabriel aí tô amassando a batata com a manteiga é assim que eu faço purêzinho de batata, eu não coloco leite, nada porque as crianças gostam mais assim, só com manteiga mesmo então aqui o pratinho da Helena, purêzinho de batata com bife Helena, pode vir comer e do Gabriel eu tô terminando eu tô fazendo as batatas individuais porque eu queria cozinhar só duas batatas só uma pra Helena e uma pro Gabriel porque sobrou macarrão de ontem é assim que a gente faz, tipo, meio-dia aqui cada um almoça num horário a gente não... a refeição que a gente costuma fazer junto é a refeição da noite porque o Dan começa a trabalhar meio-dia então, antes do meio-dia ele almoça, já almoçou e... aí depois vem as crianças, depois vem o... então, gente, onde estamos indo? o Rafael é de Maia e o Cui a gente faz peças lá pra casa da minha mãe lembrei eles passarem a tarde lá, tomarem banho de piscina a Helena era pra começar o balé hoje mas ela vai só na quinta pra aproveitar hoje o último dia de férias é... é, o meu pai limpou a piscina lá, daí eles vão aproveitar primeiro, a gente não põe a primeira na casa da pós primeiro a gente vai passar em uma lojinha pra comprar a minha lojinha e um pontinho pra mim porque sabe, gente, que eu não fomo antes da escola a gente vai passar num lugar, numa loja, pra comprar ah, preciso de um organizador preciso de uma lancheira e de duas garrafinhas então eu não sei se eu vou no lojão astral aqui ou eu vou na loja G que garrafinha? eu tenho garrafinha, aquela de cachorrinho ah, é? tu tem e tu colocou já o teu adesivo na garrafinha? ah, sim seu nome? o Gabriel precisa de garrafinha então a Helena quer uma lancheira achou? achou o que? lancheira aqui, ó, Helena, vem cá tem? eu não vou pra mostrar não precisa, é só olhar, é só olhar que tem ó, tipo esse aqui mas que essas? sim não sei se só tem dessas aqui? não assim não é, tá meio lindo tá marcha tem esse aqui, ó ah, esse aí eu acho que é mochila, né, Tia? isso aqui é uma, tipo, uma lancheurinha pra levar lanche é, aham tem assim também, ó é que eu tô procurando uma, assim, mais seja pra mim seja pra quatro anos tinha uma, assim, sabe, estampada assim só que rosazinha, assim não pra infantil, sabe? mas vinha com uma coisa muito rosa assim, Helena ó, Helena essa aqui, ó é de menino vamos lá ver, então, alguma coisa de plástico Helena, vamos lá ver então, deixei as crianças lá na casa da minha mãe pra tomarem banho de piscina e eu comprei, daí, algumas coisas, né comprei esse organizador aqui que é pra organizar ali embaixo do... ali na mesinha a escrivaninha pra dar uma organizada ali aí, tipo, ele tem várias gavetas assim aí dá pra... isso na foto parece um pouquinho maior ó... um palmo? não, sim, profundidade mas eu não sei, você vai pegar os teus caderninhos não, os caderninhos eu vou pôr na... no outro lugar vou deixar ali aí uma garrafinha pro Gabriel e lancheira pra Helena só tinha, assim, de plástico Helena até perguntou pra moça lá mas não tinha aquelas lancheirinhas de sacolinha assim, sabe? só de plástico daí eu comprei um pra pôr sanduíche outro pra pôr salada de fruta coisas assim que a Helena gosta de comer que a Helena gosta de salada de fruta ela gosta de fruta ela come banana, morango come bastante coisinha assim daí dá pra levar pra escola e um potinho pequenininho então essas daqui são tipo as lancheiras da Helena que ela vai, tipo, revezar, né? o dia que ela quiser levar um sanduíche o dia que ela quiser levar uma saladinha de fruta o dia que ela quiser levar alguma outra coisa um pouco maior tipo bisnaguinha coisa assim, né? daí dá pra levar aqui ele abre assim, ó aqui, aqui aqui tem espaço pra colher, garfo, faca e daí abre aqui e aqui tem a marmitinha é que tem essa baguncinha assim aqui mas daí a gente vai vai guardar tipo os cadernos branco não tira e põe não precisa de penal não tira as coisas e põe ali dentro ah, mas não precisa de tudo isso aqui eu vou, ó precisa 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 todos os lápis sim, precisa tudo é usado então o penalzinho é esse que dá pra guardar em primeiro não 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 ainda tem coisas aqui que não precisavam estar aqui tipo esse controle aqui parece que tá estragado mas não sei o que ele tá fazendo aqui acharam uma peça de quebra-cabeiras não? não não esse daqui é o organizadorzinho que eu comprei lá eu queria comprar mais um organizadorzinho desse pra colocar lá na minha penteadeira lá em cima da minha da minha mesinha eu ia lá na casa da mãe buscar as crianças mas comecei a me sentir mal hoje eu tava me sentindo muito cansada assim eu tava me sentindo um pouco mais cansada do que eu tô normalmente porque a gente sempre tá cansada mas eu já tava sentindo um cansaço maior aí eu fui pra academia tudo quando eu cheguei da academia mas me baixou a pressão assim ó depois de eu tomar um banho que eu deitei lá na cama e dormi e agora acordei zunza 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 eu tô tonta, 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 pressão baixa aí eu pedi pro meu pai se meu pai não pode trazer as crianças a Rafaela quer dormir lá mas o Gabriel e a Helena tem que vir porque amanhã eles tem aula então eu pedi pro meu pai pra dizer se meu pai pode vir pode trazer eles eu tô assim me sentindo parece que a minha pressão tá lá no pé assim sabe fraqueza, fraqueza cansaço assim nossa, tá bem tô me sentindo bem, bem ruim será que eu peguei uma virosa ou alguma coisa assim? mas eu acho que não é virosa acho que é por causa do calor mesmo daí eu fui pra academia naquele calorão e eu andei pegando choque térmico também que a ala de cardio daí até mostrei pra câmera pra vocês lá ela fica fora da academia fica tipo numa garagem e daí dentro aonde ficam as máquinas daí lá tem ar condicionado bem gelado então eu tava fazendo cardio num lugar bem quente e depois eu fui pro lugar gelado assim e o primeiro aparelho que eu peguei era bem na frente do ar assim bem gelado então assim eu acho que esse choque térmico assim não sei se deve ter feito algum efeito no meu organismo meu organismo já tá tentando lutar com alguma coisa aqui que daí a gente fica mais fraco mas uma dica ligada próxima é não terminar o exercício da corrida de mim eu vou pra onde daí? não, tipo limpa ali com calma fica uns dois minutinhos ali perto da porta já vem no nosso lugar esse choque térmico dor de cabeça também eu levantei assim com dor de cabeça minha cabeça tá dando bastante aí daqui a pouco eu vou editar esse vídeo meu pai tá trazendo as crianças ele já sobe pedindo ração já né deixa esperto meu pai tá chor呼 meu pai tá chorando eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso Então, gente, agora à noite Eu tô com vontade de comer sopinho Quando você tá com dor de cabeça E se você não tá legal e a vontade que você tem É só de comer uma sopinha Talvez tomando uma sopinha a gente melhore Então, olha só o que eu vou usar pra fazer a sopinha Não vai ser a sopa mais saudável do mundo Porque eu vou usar essa Vono Eu amo essas sopinhas de Vono De sopa pronta, assim A única que eu gosto de consumir e de comer é essa Vono Eu uso elas pra dar uma engrossadinha, sabe? No caldo da sopa Pra onde fica aquela sopa rala, assim? Então, esse daí ele dá uma engrossadinha E dá uma termosidade na sopa Enfim, eu quero comer uma sopa gostosa Então, eu preciso achar aqui Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar duas batatas, uma senhora Vou cortar em pinhos E vou usar também cebolinha verde Mas cebolinha verde eu coloco no final E aquele macarrãozinho, cabelinho de anjo Também que daí cebolinha verde E o macarrãozinho eu coloco no final da sopa No início E esse daqui também eu coloco depois Primeiro eu vou cozinhar os legumes Com um pouco de água Eu vou cozinhar na panela de pressão Pronto, coloquei aqui um pouquinho de água E vou levar pra cinhar E gente, agora aqui vai demorar um pouquinho Pra ficar pronto Porque Até ferver tudo Eu vou deixar ela ferver Essa sopa ferver uma meia horinha Pra deixar a batata e a cenoura bem molinhas E daí depois eu vou fazer Beba mais ou menos comente Assim que eu faço a minha sopa Depois eu coloco essa avô misturada ali E fica uma delícia Então é isso, gente Vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E até amanhã Beijo Tchau Amanhã é o primeiro dia de aula, gente Meu Deus Começou o ano de 2024, né Gente do céu, tá passando voando Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto